é meus amigos a vida não tá fácil para o Nicolau aqui no 171 estamos com quase 90 reais aí na conta casa vazia sem muita coisa mas o tio do Nicolau emprestou aqui a motinha dele a CGzinha para nós poder tentar ganhar a vida aí de uma maneira mais honesta aqui no game tudo bem que não é comum no 71 pessoal fazer isso mas vou tentar que ver se a gente consegue viver aqui com o Nicolau uns minutinhos de maneira honesta trabalhando pegando no pensado embora aqui tenta achar um trampinho aqui ganhar a vida de maneira honesta aqui no game vamos lá está de pacatinha tudo tranquilão vou tentar achar um trampinho aqui o mototáxi vou começar de mototáxi eu tô vendo o sujeitinho ali que tá precisando ser levado a uma senhora aqui ó eu preciso de ah meu Deus eu preciso de uniforme para motoboy eu tenho eu tenho 89 reais quanto custa vamos lá na loja tentar ver se a gente consegue comprar esse uniforme de motoboy vamos chegando aqui na loja de roupa e vamos ver se a gente consegue pegar essa roupinha de motoboy vamos ver se a gente consegue comprar uma grana que a gente tem a gente vai levar um conjunto completo beleza vamos aí de motoboy vamos ver qual que vai ser qual a pessoa ia para levar de mototáxi já estamos ali ó perto da igreja tem um vamos lá só um totózinho vai só um totózinho de boa acontece acidente velho é real meu deus amigo desculpa aí ó não vê vamos aqui pegar a pessoa aí aqui acho que o cara levou na vassoura junto mano demorou aí mano vambora segura aí viu pião agora vai ficar doido eita da museu quase foi para vala calma nessa hora chegamos no endereço do rapaz rapaz fio vai lá com deus onde vai aparecer o próximo procurando uma corrida pressionando o som para aceitar aceitei cadê levaram a merenda de novo buscaram o passageiro ó lá estamos com 319 já ganhou uma graninha aqui nessa última corrida nossa acabou tamo feio aqui fio era aí tem um ponto vamo lá então fiote vamo 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 bota o capacete aí vagabundo vamo 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 v Tá me xingando, doido? Tá doido, maluco. Ó lá, buscar o passageiro, vambora. Ó a S10 zona aí bonitinha, cê tá doido, velho. Cidadezinha do interior tranquilona, bacatinha. Jesus, nossa! Ô, minha senhora, chegou só. Eita, pô. O bolso da tia? É isso aí, eu me segui tranquilão. Não, valeu pela corrida. Ô, por nada, minha senhora, tamo junto. O quê? 210 reais de corrida? Ah, rapaz, se fosse assim, tava bom demais. Ó lá, achamos por 240 reais. Vamos lá, vamos pegar aí, o passageiro tá ali esperando já. Pô, até que não é ruim, não, ganhar vida honestamente aqui no 71, até que é divertido. Chega lá rapidão, entendeu? Rapidão, ligeiro, ligeiro, rapaz. Ixi, vou ter que cortar por dentro aqui. É isso que eu vou fazer, não tem como eu ficar dando volta, não, porque acho que a gasolina tá acabando. Rapidinho, eu tenho que passar no posto, minha senhora. Ô, meu senhor, vamos lá. Puta, aqui na volta. Eu tenho que achar um posto, velho. Agora que eu tô percebendo, acho que a gasolina tá acabando. Nossa! Vai na banguela. O cara não precisa saber, não. Nem percebi a viagem, chegou rapidinho. É nóis, pô. Valeu, tchau. Valeu aí, até a próxima. Moleque, lascou, velho. Acabou a gasolina da moto, mano. Vou cancelar. Ó, você pode, você pode escolher, que louco, mano. Você pode ficar, tipo, falando, eu vou falar, não quero essa corrida, 240. É, tudo 240, vai ser, eu acho, padrão. Moleque, lascou, velho. Como é que eu... Como é que eu vou... Cara, já era. Acabou a gasosa. Mano, e agora pra pegar a gasosa, como é que eu faço? Vocês estão vendo, rapaziada? Vida... Tá pensando que vida de trabalhador é moleza, cara. Acabou a gasolina, agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Ascou, meu irmão. O que eu faço? Pô, viatura, me dá uma ajuda aí, meu. E como vocês... Opa, não, não, não. Acabou a gasolina, gente. Calma, 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 calma. Acabou a gasolina, pô. Não atira, não, pô. Acabou a gasolina. Não tô entendendo. Cara, acabou a gasolina, velho. Que culpa eu tenho, mano? Eu tentei pedir ajuda pros policiais. É que os caras me tratou, mano. Que negócio doido, velho. Estão vindo atrás ainda, hein, mano? Estão me caçando. Eita, pô. Que negócio tá doido aqui. Consegui despistar a polícia. Olha o que a gente encontra, assim. A gente acabou de despistar a polícia tentando ser o mais honesto possível. A primeira coisa que aparece é os caras querendo... Olha lá. Quero não. É, cara. O negócio morreu aqui, velho. Eu vou... Tô sem moto, porque eu não consigo levar motinho. Será que eu consigo pegar galão de gasolina lá no posto? Ó, essa bike tá dando sopa aqui, sabe? Eu não vou considerar que eu tô roubando ela. Porque... Eu tô sem gasolina na moto e não sei se dá pra levar. Vamos tentar. Vou tentar agora aqui com essa bikezinha. Tentar levar. Vamos ver se consigo chegar no postinho. Minha moto tá lá ainda. Pô, a moto do tio Walter, rapaz. O bicho vai ficar doido, mano. Caramba. O motinho tá lá ainda. Mano, será que eu consigo pelo menos pegar ela pra levar? Vamos deixar ela de cantinho aqui. A parte elétrica tá de boa lá. Ainda tá funcionando. Tá linda. Mas eu preciso chegar num posto. E eu não sei onde é que fica o posto. Pô, vai ter um lá em cima, velho. Vou tentar chegar lá. A minha moto tá aí, ô vacilão. Bate nela não, hein? Porra, cara. E não, hein? Pô, os caras não tem dó mesmo, né? Do trabalhador. Caramba, velho. Que situation, hein, rapaziada. Sem gasolina, tentando trabalhar honestamente. Vou ver se consigo pegar um galão lá, de repente. Vamos ver se dá certo, né? Pô, os policiales nem pra dar uma ajuda naquela hora. Eles foram logo achando que eu tava querendo bater na viatura deles. Ainda tentei frear, mas o freio já não tá mais funcionando. Eu não sei por quê. Caramba, velho. É complicado tentar ser um cidadão honesto nesse jogo. Olha lá, o pessoalzinho tomando em quadro. A gente já tá chegando já. Em cima. Tamo chegando. Não adianta, cara. Você tenta ser honesto, o que que acontece? Apareceu logo os rapazes lá oferecendo um serviço ali. Provavelmente ia pagar muita grana. Muita grana mesmo. Não consigo pegar o galão? Puxa, a vida acho que não dá, hein? Perdemos a moto, hein? Que situação, hein? O que que vai ser do... O que é que vai ser do Nicolau agora, hein? Sem a motinha. Deixa eu ver aqui no... Tem um ferro velhozinho aqui perto que eu sei. Não consigo tirar uma graninha com esse... Vamos tentar com essa bike mesmo, dar um trampinho. Beleza. É o seu nome mesmo? Vem, faz essa entrega de comida pra mim, por favor. Tá cheiroso, hein? Deixa comigo, senhora. Perdemos 10 reaisinho aí de tempo. Chegando já. Ô meu senhor, boa noite. Ah, eu tenho que sair da bike pra poder entregar, entendeu? Chegou o rango. Que agilidade. Vou te dar uma gorjeta da próxima vez. Pô, não podia ser agora não, meu querido. Mas tudo bem, valeu. Que adianto falar? Vou dar uma gorjeta da próxima vez, rapaz. Não sei nem ser eu que vou estar aqui. Chegar aqui já no próximo endereço. Valeu certinho. Vamos lá. Uma pizza, meu querido. Que agilidade. Vou te dar uma gorjeta da próxima vez. Pô, esses clientes eu vou falar pra você, velho. Que negócio é esse de ficar dando gorjeta da próxima vez? Não pode ser agora, meu querido. Pô, gentileza. Ia ajudar muito. Vai fazer um milzinho, hein? Acho que já dá pra cancelar. Vamos cancelar aqui por hoje. Já que hora, ó. Já é dez. Vai dar onze horas da noite, hein? Já vamos voltar aqui pra casa pra tentar tirar um descanso aqui do Nicolauzinho. Resumo do dia. Perdemos a moto. Olha as oportunidades aparecendo ali. A moto ali, ó. Sozinha na rua. Olha essa Verona aí, ó. Eita, coisa boa. Ó, vamos chegar aqui. Descansar. Entendeu? O dia não foi bom. O dia foi de perdas. Motinho foi-se embora. O que sobrou foi saudade. E é isso aí. Tem dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha. Nicolau hoje perdeu. Mas sempre haverá um novo dia enquanto houver vida. O dia foi lançamento. E aí E aí E aí E aí Então E aí E aí E aí E aí Obrigado.